Meu Deus do céu, é muito inimigo, olha isso! Calma aí, soldados, nos protejam, me protejam! Muito bem-vindos ao Império Luntra, eu sou o Jake, o Imperador, e não dá pra falar muito, velho! Tão atacando! Os caras tão de pá, velho, olha isso! Sai! Tá quebrando tudo! Ainda bem que eu tenho esses soldados dourados aqui, ó, que são um pouco mais fortes! Ai, caramba, ferrou! Mata! Mata, só volta um! Aê, caraca, velho! Ainda consegui, velho! Então, basicamente, esse é um jogo onde nós temos que construir a nossa base, como se fosse um Build-A-Boat, e nós temos que colocar os nossos soldados, olha só! Toda vez que a gente ganha as ondas aqui, a gente consegue comprar algumas caixas, a gente ganha ursos pra comprar as caixas. Eu tô juntando pra essa aqui, porque ela vem logo um sniper, olha isso, velho! Sniper muito top, dá hit-kill! Ah, a gente também pode misturar aqui os soldados... Dá pra fazer um, será? Não! Ah, mas eu tenho um novato aqui, ó! Vou colocar ele aqui, beleza! Esses soldados dourados nós ganhamos com o tempo aqui, ó! Tá vendo? Quanto mais tempo você fica no jogo, mais você vai ganhando pontos pra conseguir esses soldados. Tem um code aqui, ó! Na época que eu usei, chamado 3K. Olha, eu spawnou um ursinho aqui! Quando eu tava jogando não tinha isso! Atualizou agora o jogo! Que isso? Facinho! Vamos pro 3! Aqui tem os carregamentos rápidos, né? Como no build. E aqui nós temos os slots. E eu também fiz uma... Craftei aqui uma mina, ó! Se os caras pisarem aqui, explode tudo, como vocês viram no começo. Atirem soldados enquanto eu pego os ursinhos aqui! Ok, consegui! Volta, volta! É bom ficar aqui na defesa! Eu já tô quase comprando a caixa, velho! Tomara que venha um outro sniper! Ou alguma coisa muito boa! Mas acho que vai vir sniper! Às vezes alguns blocos somem no carregamento rápido! Odeio isso! Ó! Mas aí é só colocar de volta no lugar! Não atira no seu imperador! Calma aí! Me protejam! Aê! Boa! Pera, quê? Tá spawnando mais! Spawnou mais cinco! Ah, pegou o ursinho! Peguei! Até agora os caras nem chegaram perto, né? É, é... Só foi falar! Agora chegou! Mas não vão conseguir, não! Olha! Ganhamos de novo! Onda 10! Novos inimigos! Homens do exército com paz! Ah lá! Agora vai vir eles! Eita! Que agora vai ficar louco, velho! Olha isso! Tá, cadê eles? Vão vir ainda! Enquanto isso, o ser humano lá fora trabalhando! Ou dentro da casa dele, né? Porque tudo tá acontecendo só no quintal! Eu sou um bonequinho também! Gente, vocês comprariam um bonequinho? Eu? Eu de bonequinho? Vocês comprariam? Vamos lá! Vamos lá! Tá na hora de comprar a caixa! Vamos ver o que que vai vir! Sniper! É claro! Boa! Ok! Dá pra comprar uma caixa normal aqui? Dá! Eu vou comprar essa daqui do SMG! Beleza! Que ele tem um tiro bom! Dá pra comprar o normal também, né? Acho que eu vou comprar, vai! Vamos gastar tudo logo! Olha só! Pra você mesclar os livros que são mais resistentes, você usa três blocos de papel! Então sai meio carinho! Tem papelão aqui, beleza! Nossa, velho! É muito caro agora! Olha isso! Cursinho! Peguei! Tem outro aqui! Aê! Peguei! Uh! Ganhamos! Cuidado! Cuidado! Tá muito acumulado aqui! Calma! Matem! 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 Nossa, olha isso, velho! Estamos sendo encurralados aqui! Acho que eu deveria fazer uma torre! Seria bem eficaz uma torre! Epa, 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 epa! O que que tá acontecendo aqui? Calma aí, senhores! Caraca, os caras são muito resistentes, velho! Olha isso! Quanto tiro os caras estão tomando! Ninjas! Aí, eu falei! Ai, caramba! Não, não! Mata esses ninjas! Eles quebram muito rápido as coisas! Ai, vai entrar, velho! Tá quase entrando! Vai, mata! 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 Só falta cinco! Só falta cinco! Vai, vai, vai! Vai que dá! Vai que dá! Boa! Beleza! Vamos lá! Que isso? Que isso, velho! Olha isso! Um tanque de guerra! Com 30 mil de vida! Vai, os snipers! Vão, snipers! Vão! Caraca, tem um tanque invadindo a minha base aqui do nada! Vai, 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 vai! Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá! Ele atira mó de longe, velho! Roubado isso aí! Olha! Vai, 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 vai! Eu vou conseguir! Vai dar! Vai dar! Vai dar! Toma, tanque! Toma, tanque! Boa! Conseguimos! Eita! Deu pra desbloquear o mundo 2! Tem certeza de que deseja alterar o mapa para o lado esquecido? Isso limpará todas as construções! Como assim? Vamos lá, né? Lado esquecido! Será que é o outro lado do quintal? Olha isso! Caraca, velho! Então tem um mundo 2! Com 21 ondas! São 40 ondas! Vou estar construindo uma torre com vários andares para ver no que vai dar, mano! Beleza, gente! Construí aqui a minha torre! Agora vamos posicionar aqui os personagens! Coloquei aqui, ó! Dois snipers logo aqui em cima! Vamos colocar dois atiradores aqui, ó! De metralhadora! Vamos colocar um dourado aqui! E um verde! Beleza! Nossa! Eles vão vir dali! E dali também! Eita! Que agora ferrou! Vai! Atira esse negócio aí, velho! Vai! Dá snipada! Porque se esses caras chegarem perto, destrói tudo! Olha! 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 Começou a atirar aqui! 75 inimigos! Acho que não vai dar não, gente! Ferrou! Caramba! Tive um déjà vu aqui agora, velho! Eu tenho certeza que isso já aconteceu! E eu tô falando isso! Que já aconteceu de verdade! Nossa! Que bizarro! Será que se eles quebrarem aqui as paredes e tudo cai? Eu vou ficar aqui em cima, velho! Vou me proteger também! Vai! Vai! Mata todo mundo! Os caras parecem zumbis, velho! Estamos sendo atacados! Quebraram o papelão! Vão matar os caras! Nossa! Isso cai mesmo! Tem física no jogo! Eu achei que não! Achei que era igual Minecraft! O bloco ficava voando! Ah, não, velho! Não deu bom, não! Pera! Ou deu bom sim? Vai! Vai que dá! Vai que dá! Três soldados versus... Uhuhuhuhu! Uhuhuhu! Uhuhuhu! Consegui! Caraca, velho! Não, pra mim não ia dar, velho! Não deixem que eles ganhem! Não deixem! Como aquela foi por pouco... Eu acho que essa daqui a gente vai morrer de uma vez só... Pera aí! Eu vi errado! Eu vi um cara armado aqui! Cadê? Cadê? Vocês fazerem? Pera aí! Se o boss daquele mundo foi um tanque... Eu vi na capa do jogo um helicóptero! Será que o boss desse mundo aqui é um helicóptero? Caraca! E seria doido e não adiantaria de nada uma torre... Já que o helicóptero voa! A torre caiu de novo! A torre caiu de novo! Repito! Repito! Corram! Recuar! Recuar! Lontras! O craft desse jogo é muito louco! Olha isso! Mano, se eu pegar dois soldados meus aqui, ó... Eu posso mesclar pra fazer um cara segurando uma M16! Deixa eu ver isso! Cadê? Olha isso! É um cara com uma M16! Eu gosto dessa arma! Mas agora pra fazer um cara com lança-míssel... A gente precisa de três SMG e um cara com rifle! Pera aí! Eu acho que eu comprei o errado! Eu comprei isso aqui? Tem cara com shotgun! Não lembro disso não! É! Ele não é tão bom assim não! Que isso? Tá comendo todo mundo! Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Não tô gostando! E tem cara atirando sim, ó! Eu não tava louco! Tem cara assim! Os caras com glock aqui! Sei lá! Olha isso! Ô louco! Aí é sacanagem! Mas eu ganhei mesmo assim! Toma jogo! Sniper! Por que você não mira pra lá? Sabe? Eu coloquei o outro pra mirar pra lá e você pra cá! Mas você não quer! Os dois não seguem os passos do outro! Aê! É isso que eu quero, véi! Não! Caiu! E o legal é que até os soldados tem física, ó! A gente pode empurrar eles! Gostei dessa atualização do jogo, hein! Ah! Eu perdi! Que saco! Não acredito nisso! Os caras estão atirando no bloco! Enquanto o meu sniper mata eles! Vai! Sniper! Ufa! Meu Deus do céu! Eu achei que ele ia morrer, véi! Tadinho do Otto, velho! Vendo tanta tragédia assim, véi! Eu trouxe o Otto pro meio de uma guerra! Otto se... Otto se salva, véi! Caramba! Nossa, gente! Vocês não tão ligado no quão isso é bom! Eu perdi, né? Eu perdi? Eu não sei! Mas, tipo assim, colocar barreiras na frente é muito bom, cara! Porque aí os bestas dos caras... De... Meu... Meu... Meu Deus do céu! Os caras de escudo! E capacete! Que incrível! Muito louco esse jogo, véi! Vai, vai, vai! Mata, 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 mata! Atira neles, véi! Eu posso tá ativando aqui a opção, ó! Pra ver... A vida dos bichos! Eu só coloquei pra não tá atrapalhando a tela do vídeo! Vamos ver! Calma aí! Esses caras aqui tem 350 de HP! E esses não dá pra saber o tanto, mas é mil e pouco! Caramba, véi! Meu Deus! Ferrou demais! Ele dá 800 de dano, o meu sniper! Legal! Mas não é suficiente pro shield! Gente, não dá pra derrotar essa onda 25 aqui! Olha isso! É muito forte, mano! Mas como esse vídeo já tá ficando um pouco grande, se vocês quiserem a parte 2, eu trago pra vocês, beleza? É só comentar aqui embaixo e deixar o like, que é muito importante! Mas então é isso! Eu vou ficando por aqui! E falô! Eu vou ficando por aqui! 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 Tchau.